Olá pessoal do Facebook, aqui quem fala é Robinson Farinazo e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês o meu canal que é o Arte da Guerra esse canal foi desenhado para quem gosta de tecnologia de armamento, liderança militar e análise de conflitos entre outros assuntos, tudo mais ou menos nessa linha então vocês acompanhem agora, eu vou dar uma palhinha para vocês do que vem por aí eu tenho certeza que vocês vão gostar Então pessoal, vocês viram a nossa vinheta aí e para quem quer um canal feito por profissionais com qualidade nas informações e objetividade nas análises é o Arte da Guerra Então aguardo vocês lá, a gente está lançando vários vídeos por semana com análises da Coreia, Oriente Médio, análises de aeronaves, de tanques, de submarinos, etc Vocês vão gostar muito, é um canal feito por brasileiros falado em português e assim com as informações mais completas possíveis Aguardo vocês lá e fé no Brasil pessoal, até! Tchau! 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 Tchau!